Opa, pera aí, só pra ver quem chegou agora, você, como é o seu nome? Vinicius, você já trabalhou com Rails? Não. Com Play? Também não. Nunca nem deu uma olhada. No Rails eu já achei que ia dar uma olhadinha. Sim, sim. Você é o Rafael? Rafael. E já trabalhou com Rails? Não. Play? Play, mas os dois dão uma olhada essa vez. Nada, só isso, isso nada tá muito sério. E o Play? Não, pela coisa. Deu uma olhada só. Deu uma olhada pra ver o que o Xbox usaram mais. Agora eles... É, mudou bastante. Bom, então tá, vamos lá. Primeira coisa, na verdade, eu tava contando pro pessoal que tava aqui antes, que essa brincadeira o que eu fiz foi, eu tinha um site da minha esposa, que é cantora, eu tinha um site dela, que é um site bem simples, não tem grandes funcionalidades, enfim, não tem, não é um site que tem muitos acessos, não tem tanta coisa, é um site simples. Tá vindo inscrito em Rails, que eu fiz na primeira vez pra aprender o Rails, dá pra fazer o site dela, que é bem simples, pra começar a brincar com o Rails. E aí agora, eu queria aprender o Play, surgiu essa oportunidade, então eu fiz a mesma coisa, vou pegar o site dela que tá em Rails, tá funcionando, eu vou reescrever inteirinho, usando o Play, e foi bem tranquilo de fazer, eu demorei uns 3 dias, mais ou menos, pra reescrever o site inteiro, não foi nada de outubro, e aí, depois que eu fiz isso, eu falei, ah, vou fazer uma... a ideia dessa palestra, justamente, fazer uma comparação das dificuldades que eu tive, e na verdade, comparar mesmo o Rails com o Play em alguns aspectos. Então, o primeiro ponto que eu queria frisar é que, se alguém tiver, se tiver alguma pessoa que entenda bastante de Rails aqui, ou entenda bastante de Play, provavelmente essa pessoa vai me corrigir em algum slide que eu vou ter colocado alguma coisa aqui, como esses frameworks, eles estão muito mudando frequentemente, então a versão, eu fiz isso em dezembro, então de dezembro pra cá, 3 meses, o Play já lançou a versão nova, 2.1, que estava na versão 2.0, quando eu fiz, e também o Rails, que eu comparei, foi com o Rails 2, o Rails já está quase indo na versão 4, então, pode ser que eu esteja usando, vou dar um exemplo aqui, falando, ah, o Rails é assim, mas aí alguém vai falar, não, mas hoje eu já tenho um jeito melhor de fazer. Então, se por acaso aparecer essas situações, aproveitem, já me corrigem, eu já atualizo o slide, eu já anoto aqui nas próximas vezes. Eu não sou um expert nem em Play e nem em Rails, eu já trabalhei com, já brinquei com os dois, com o Rails já cheguei a trabalhar com projetos sérios mesmo, estão em produção hoje, em projetos razoavelmente grandes, com Play não, com Play só brincadeira mesmo. Então, provavelmente se alguém aqui é mais expert, tem bastante experiência, vai achar alguns, alguns erros. Então, a primeira, a primeira, vou fazendo, vou correndo os slides e vou mostrando um pouco, fazendo justamente, botando um lado a lado. Primeira coisa, documentação. Então, eu reparei que tanto o Play quanto o Rails, eles estão com um nível de documentação muito boa. Existe um esforço bem grande por parte da comunidade Rails, de manter as documentações bem analisadas. E, do lado do Play, tem uma empresa que, se eu não me engano, como é o nome dessa empresa? Existe, da TimeSafe, que também está colocando bastante esforço para tentar motivar a comunidade. Então, eles estão por trás de manter essa documentação. A documentação, ela é muito bem escrita, é bonita, o site é fácil de navegar, é fácil de você ir seguindo e ir aprendendo. Então, está bem legal essa parte, tanto do Rails quanto do Play. Obviamente, o Rails, como ele tem uma história maior, ele tem uma documentação muito mais extensa, né? Mas o Play não... principalmente para os primeiros passos. Obviamente, se você começar em coisas muito, muito avançadas, talvez você comece a encontrar um pouco de dificuldade. Mas, das custas que eu fiz, você pega dúvidas mais específicas, procura no Stack Overflow, essas coisas, você acha tranquilo qualquer coisa no Play. Ele está bem... já tem um volume de documentação que suporta o desenvolvimento de um projeto sério, na minha opinião, pelo menos do que eu vi. Então, como é que faz para instalar cada um deles? No caso do Play, você vai precisar de Java na máquina. Então, vai ter que instalar o Java ou o equivalente no Mac ou no Windows, para quem usa o Windows, vai ter que instalar o Java, baixar o Zip do Java, enfim, instalar, botar o Path, e baixar o Play, que vem no Zip, disipar e colocar aí no Path, pronto. Basicamente, essa é a instalação que você faz no caso do Play. No caso do Rails, é um pouquinho diferente, você baixa o Ruby e o Ruby James, que são dois pacotes também que você vai baixar facilmente para qualquer sistema operacional. E James está o Rails. Então, no fundo, o Rails é uma gen, que é, sei lá, uma biblioteca para quem conhece um pouco o ambiente Ruby. Então, a instalação é bem simples, com os dois casos, três, quatro comandos, que você consegue instalar, e aqui tem até o link dela, da documentação de como instalar o Play. No caso do Rails, é isso aqui, esses três comandos que você instala. E aí, gente, esse comparativo eu fiz justamente porque tem muitas coisas, tem algumas diferenças que a gente vai ver, mas também, apesar das diferenças, tem muitas semelhanças. Então, o que eu quero trazer nessa conversa, mostrar que quem não usa Rails vai mudar para o Play com um certo conforto, não vai ter tanta dificuldade. E quem está no Play e precisar mexer no projeto Rails também vai sentir bastante familiaridade, porque eu acho que o Play também foi muito, acho que eles aprenderam com o que o Rails tinha de legal, eles tentaram imitar para manter, porque inventar outro jeito de uma coisa que já está funcionando, todo mundo aprendeu, tá legal. Então, isso tem muitas semelhanças. Por exemplo, vou criar uma app nova. No Player, Player new, nome da app, ele vai criar. No Rails, Rails new, nome da app. Ou seja, é idêntico. Aí, quando você executa esse comando, ele vai ter uma... vai criar uma estrutura de diretórios padrão, já com, sei lá, o esqueleto de uma aplicação Play ou uma aplicação Rails, né? E que também tem bastante semelhança. Não está dando para ler de onde está, né? Então, os dois têm esse diretório app, onde, basicamente, todo o código que está no projeto, acaba entrando dentro do código. As outras classes, no caso, o .rb no run e o .scala, vão entrar dentro dessas... dessas pastas. E aí, tem a pasta assets, que vão ter os... os tipos de estilo, CSS, JavaScript. Os controllers, né? Os... e as views. As views, no caso, são... que eu vou falar um pouco mais pra frente, os templates de HTML misturado com o código .scala ou código run. Então, eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. No Rails, tem o diretório config. No... no Play, diretório config. E... as configurações... Tá, muda, basicamente, o nome do arquivo aqui. É o application.rb. Lá é o application.conf. O routes.rb, tem um arquivo chamado routes. Tem o diretório public, que é onde visitou, normalmente, os... os assets. Então, os arquivos estáticos, coisas fixas, né? Vavico, a 404.html, coisas assim, que vão nessa pasta aqui. E... no caso do Play, tem o diretório project, que é... tem coisas bem relevantes, né? Que aqui estão as... a gente usa esse arquivo build.scala pra contar as dependências e tal, e aqui as propriedades, e no caso, o pessoal funciona no Rails colocar dentro do database yaml, né? Então, o que viria aqui nesses arquivos estaria dentro do config, então é uma grande diferença. E tem o gmpfile também, que estaria no build com a escala, né? Assim, pensando na parte das dependências, né? Eu vou seguir nos próximos sites pra ouvir. Aí as bibliotecas, log e tal, diretório de teste também tem diretório de teste, diretório de logs, última log, última log, última logs, enfim... uma estrutura bem... bem semelhante. Os dois possuem um console, que você chama, no caso do Play, você digita Play, ele abre o console. Você tem que estar no diretório da aplicação, aí você digita Play, ele já vai abrir o console pra aquela aplicação. No caso do Rails, você tá no diretório da aplicação, você digita Rails, ele vai abrir o console. O console é um... é um recurso bem... bem poderoso e muito útil, na verdade, pra você fazer... Ah, deixa eu ver se funciona esse comando, às vezes você quer fazer um teste rápido, testar um código, usar um console, tanto em um quanto em outro é trivial. só entrar e começar a digitar comando. Funciona. Beleza. Dependências. O Maven, no caso, como o... a linguagem Scala, ela roda em cima da arquitetura do M, então boa parte das dependências de um projeto do Play vai usar pacotes Jars, vai usar pacotes Java que já estão prontos, né, por exemplo, driver de teste, driver de conexão com banco, framework de teste com o kit, etc, então... e outras dependências que tem também no Scala, que são puramente Scala, mas... e basicamente todas essas dependências vão usar algum repositório Maven aí por trás pra... pra baixar as... os arquivos automaticamente, né. E no caso do Rails, usam RubyGems, RubyGems, que fica tudo no arquivo chamado GenFile, e aí tem o... aí você coloca Gen, o nome no Gen, então... a estrutura é bem parecida, né, e aí você coloca, no caso aqui, são três coisas que você coloca, né, o Artifact, o Group ID, no caso, o Adorentrator que quem conhece já, o Maven, é o... sei lá, o Provider, né, o LogMokito, aí o nome do pacote e a versão. E aí aqui você pode colocar também se ele vai estar disponível em todos os environments ou só no... do Ambiente Test, né. Pra quem já trabalhou com o Maven, que seria o equivalente no Poe, mas ele vai colocar o Dependency, aí colocar o... Grupo ID, Artifact ID, Virtual e o... Scope, né. E no caso aqui do Rails, você tem essa nomenclatura que você... Se você quer, por exemplo, só estar em Ambiente Test, você dá Grupo Test e aí coloca os genes. Mas... Tem parecido também. Eu já fiz uma pesquisa do... do repositório Maven, tem 429 mil jars, e no caso da RubyGems tem 52 mil 468 genes. Então eu acho que a gente tá bem servido, tanto em um quanto no outro, né, de... suporte a bibliotecas e implementações, coisa que a gente precisa de acessório pra criar uma aplicação. Tanto no Rails quanto no... Obviamente o Java tem um histórico de, sei lá, 10, 15, 20 anos aí de desenvolvimento, então daí a razão pela qual o Maven Repositório tem muito mais, né, biblioteca. Mas obviamente tem muito mais coisa a deprequer e tem muito mais coisa que... Versões antigas de pacote, então... Diria que... Apesar do número ser maior, ele é... É até impressionante a quantidade que tem no... No Rails, dado que ele é muito... No Ruby, né, no caso, mais Ruby do que o Rails. Dado que ele é muito mais novo que o Java, né. Beleza. Não falta água aí. Disso que eu falei até agora, alguém tem alguma... Já conta alguma... Uma colocação aí específica. Não, é... O James, ele tá mais associado ao Rails, cara. É... Eu... No começo você colocava dentro do... Dentro do... Aí depois eles criaram um bundle, né. Que é um... Que é um... Que é um esquema que você coloca no game file. E aí você usa o bundle. Que é como se fosse um... Agregador aí de coisas. Né, pra... É um... Pacotador aí, diga. Só um negócio... O Ruby James mesmo, ele é mais recente do que o próprio Ruby. O Ruby foi criado, não tinha nenhum tipo de independência. Aí o Ruby James foi criado um pouco de tempo depois. Pra iniciar. Mas até o Ruby 2, tinha problema muito grande com dependência. Agora no 3, com esse game file, melhorou bastante. Mas antes no Ruby 2, você... No Ruby não, Rails. É, no Rails. No Rails 2, até ele tinha muito problema de dependência. Você baixava uma dependência e uma... Que conflitava com outra. Agora com o game file, eles já melhoraram isso. É, exatamente. Ah, sério que a gente tinha. Tá, então agora... Dei mais ou menos uma ideia do... Do... Da parte mais técnica, né. Que pode começar. Do... Que a gente precisa... Que a gente tem de ferramental. Agora eu vou entrar um pouco mais no... Detalhe da... Da aplicação mesmo. Comparando... É... Código mesmo de cada... De cada um dos frameworks. Então... A primeira coisa que o... Um pouco sobre os templates. O... Play. Usa o STE, né. O Scala Template Engine. Enquanto que no Rails você pode usar o ERB. Que é o padrão. Mas existem algumas outras... Engines de template. O Hammer ou... Mas eu... Vou comparar com o ERB. Porque é o... É o que eu mais usei. Que eu mais tenho... É... Experiência pra falar. Então basicamente... Ahn... No... No caso do Rails... O jeito padrão de você pegar algum... Executar um código... RUMB. É... Dentro de um... De um HTML. Você abre... Você... Abre esse negocinho aqui, né. Menor... É... Por cento. Se você vai imprimir alguma coisa, né. Você colocou igual. Se você não vai imprimir. Você pode... Por exemplo, fazer um for. Que seja. Porque a gente tem outros exemplos. Então você tira o igual. E aí você executa o código. Você abre... Abre aqui. Depois fecha lá embaixo. E tal. É... Então... Esse é o jeito no... No caso do... Do RUMB. No caso do Scala é muito parecido. Só que você usa... O arroba. Então na verdade o arroba. Você dá o arroba. E aí você já começa a executar o código. Se não tiver... Umiguidade. Você não precisa nem colocar... Essas chaves. Ele tem essa opção de você colocar chaves. E aí executar qualquer código Scala. Dentro dessas chaves. No caso aqui eu precisei... Usar chaves por uma questão de umiguidade. Se eu executasse isso aqui. Só o arroba. E ele não ia entender esse próximo parênteses aqui. Né. Então aqui não tem umiguidade. Então a gente já sabe que isso aqui é um... Ele vai pegar o objeto Messages. Vai dar um... Apply e tal. Ele vai executar. Vai funcionar. E aqui eu tenho uma variável. Que veio né. No... No template. Então essa aqui é a linha. Essa linha eu coloco lá no... No começo do template. Quando eu quiser passar coisas. No template. Via variáveis. Então no caso eu passei o title. E tem que passar um tipo também. String. Então aí eu posso usar o arroba title. Que ele vai... Vai... Vai funcionar. E no caso do... Do... Do rails. Eu não preciso passar a variável no começo do template. Porque eu seto a variável. Se eu setar a variável no controller. No caso do rails. Então se eu... Lá no controller. Eu fiz por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho essa variável. Eu estou usando esse cara. Esse vídeo aqui por exemplo. Né. Então... Lá no controller. Eu tenho um... Na verdade eu te encontro um arroba. Então você tem um arroba video. Igual a tal coisa. Então aí eu posso usar o arroba video. No navio. Que ele... Que eles... Eles estão no mesmo esposo. Pra acabar... Consigo acessar o conteúdo da variável. E... É... Aqui esse é um exemplo de... Também... Peguei um exemplo. No caso desse messages. Ele é um objeto especial. Que é de... Internacionalização. Tá. Então no caso aqui. Eu estou pegando uma... Uma string. Que é internacionalizável. E no... No caso do play. O jeito de fazer isso. É essa messages. No caso do rails. É o t. É... E 18n. Que no caso só. Coloca t. Que é o já método... Pronto. E aí eu passo o nome da string. E ele vai substituir pela... Versão daquele... Daquela língua atual. Né. Se tá em português. Se tá em inglês. Etc. O que mais que tem que... E aqui eu peguei um exemplo só... Que no fim. É mais uma comparação de escala com o Ruby. Do que de... Play com Rails. Que é como acessa um... Um elemento de um... 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 Um JSON. Né. Então... Na verdade esse vídeo. Ele é um objeto do JSON. Que tem um... Que tem uma propriedade. Ou tem um... É um hash. Na verdade. Que tem um title. Então no caso do Ruby. Eu vou dar um vídeo title. No caso do... No play. Eu tenho que fazer essa... Eu tenho que fazer essa maracudaia. Eu sei como desse... Eu chamo esse... Método... Title. Método barra né. Invertida. Que é como se fosse acessar o elemento. Cuja... Chave seja o title. E aí. Tem que vai me retornar uma lista. Aí eu tenho que pegar o primeiro. E aí eu tenho que converter pra texto. E... No fim. Isso aqui é... Equivalente a isso. Mas é. Pode buscar. Pode run. Não sei se tem um jeito melhor de fazer isso aí. Mas eu não encontrei na verdade. Em escala. Bom. É isso. Na parte de importação de... Talvez esteja um meio pequeno pra enxergar aí. Na parte de importação de CSS e JavaScript. O Rails. Ele tem um... Um... Uns facilitadores. Que você simplesmente chama esse comando. JavaScript. Include tag. Dois.ponsol. E ele vai incluir todos... Todos os arquivos que tiverem naquela pastinha lá. É... Ou no caso. Style. Folhas de estilo. Tudo que tiver naquela pastinha. Style Sheets. Ele vai incluir. Todos eles. Já no HTML. Então ele faz um iteracos. Pelos arquivos. Inclui tudo. No caso. Se tiver em ambiente de teste. Ele inclui arquivo por arquivo. Então ele cria um link real lá. E coloca arquivo por arquivo. Se tiver produção. Ele cria um... Ele pega todos os arquivos. Agrega eles. Num único arquivo. All.js. Ou. All.css. E... E... Já coloca no HTML. No caso do... Do play. Não tem um... Não tem um helper. Não tem nada que faça isso automaticamente. Então você tem que explicitamente dizer. Então... Eu vou ter que fazer o href. E aí eu uso esse método. Um... As... É... Routes.assets.at. E aí eu digo. É... Onde que está o meu asset. Então no fundo eu estou incluindo. Isso aqui ele vai substituir. Pela... Pelo caminho. Onde o meu arquivo. Galerief.css. Tá no... Dentro daquela pasta. Assets. Que a gente viu. No começo. E a mesma coisa pra... Pra JavaScript. Links. Aí, no caso do links, também o Rails tem esses métodos prontos pra você substituir por um tag HTML, e eu particularmente não gosto muito desse negócio, tem que ficar decorando um monte de comando novo, eu prefiro usar o HTML mesmo, que é o caso que o Common Play faz, a única coisa que você precisa, que você teoricamente não deveria colocar hardcoder no seu HTML, é a rota em si pra aquele recurso, justamente porque se mudar a rota, você vai ter que mudar o HTML, que não é muito bom, então no caso do Play, você passa uma carreta normal, no HTML, e aí você simplesmente acessa o objeto rounds, aí esse aqui seria o nome do controller, e esse aqui é o nome da action, e aí a rota pra ela é barra, sei lá, cantora, barra, sei lá o que, que você definiu no arquivo de rotas, já vou mostrar o exemplo, como ficaria aqui de rotas, e no caso do Rails, você passa o controller, e se você não passar qual que é o action do controller, qual que é o método do controller, ele assumir o método index por padrão, né, então nesse caso, como não é o barra que eu tô olhando direto ali, eu passei o controller, isso aqui no caso é a descrição do link, que eu passo aqui, então também é a mesma coisa, tá traduzindo também, usando interacionalização. Acho que uma coisa legal aí, e que vale também os parâmetros do template, é que se você colocar uma rota ali na oral routes que não existe, o template nem compila, né, no tempo de compilação você já pega esse problema. É. Isso é bem legal. É... Você visualiza isso aonde? O console? Ou no logo do browser? No browser. Você colocou uma rota que não existe, você dá um f5 pra fazer um refresh, ele fala, olha, você tá tentando usar essa rota X, esse cara não existe, e aí você precisa arrumar. E no Rails? Vai quebrar, vai ficar sabendo, vai ficar sabendo na hora que você tá, assim, quando você acessar a página, a diferença é que no caso aqui do Play, ele não funciona nada, assim, quebra tudo, né? Repara, ele fala, tem esse erro. No caso do Rails, o que vai acontecer é que você vai, só vai dar erro quando você acessar aquela página específica. É, então aqui comparando com o que seria no caso das rodas. Então, no Rails, é, você pode definir uma rota, é, customizada, do jeito que você quiser, mas ele tem uma facilidade que você consegue, que meio que vem por padrão no Rails, que é, por padrão, toda rota é o nome do controller, barra o nome da action, barra um ID, se for o caso, se tiver. Então, por exemplo, é, se eu colocar, se eu tiver no controllers, no controller videos, ponto listagem, por exemplo, então o nome do controller é video, o nome da action, ou do método, é lista. Então, por padrão, ele vai criar uma rota do tipo, barra video, barra lista, que vai chamar o método lista dentro do controller, videoControllers, né? Isso no Rails. No caso do Play, você tem que explicitar pra cada, né? Então, aqui tá o, você tem os controllers, aí aqui eu criei, esse é um controller que vem padrão e eu acabei usando só ele, porque eram, como eram rotas muito simples, mas o ideal seria assim, ó, eu tenho um controller de shows, se eu tivesse várias ações dentro dos shows, né? Então, sei lá, incluir um show, ou apagar um show, entendeu? Aí pra cada ação teria uma rota diferente. Daí eu criaria um controller só pro shows, então seria, sei lá, o controllers, ponto, shows, controller, ponto, aí incluir, excluir, e aí eu teria que definir em cada uma dessas linhas, cada uma das rotas. Ou seja, pro controllers, shows, sei lá, incluir, a rota vai ser, barra shows, barra, vai ser um post, por exemplo, então coloca no post, no barra shows, barra, qualquer coisa. Eu escolho a rota, então é, você acaba, tem um pouco mais de controle, na verdade, não é tão automático, mas por outro lado você, você tem o domínio total do que tá acontecendo, né? Eu não tenho tanta margem, cara. Então, se você não sei qualquer diferença, seria mais ou menos essa. No caso do play, você também consegue parametrizar rotas, tipo isso aqui. Eu quero um pouco que você coloca, barra clients, barra, dois pontos, id, e aí isso aqui vira um parâmetro, que você consegue definir aqui, dizendo que, ó, o que ele colocar ali, você passa como parâmetro pro método show que tá no controller, no client's controller, né? Então ele vai executar esse método, aí dentro do código musical desse controller, vai, tem que ter o método show, se não tiver ele vai, inclusive, não vai compilar, né? Como ele falou. E aí quando você executar, ele vai chamar, então você passar a barra client, barra 20, ele vai chamar o método show com parâmetro do id20. E aí você vai pegar o id20, buscar o cliente, etc, aí, enfim, continuar executando o código. Então os controllers, eles são mais ou menos assim. No caso do play, você coloca, você define, todo controller ele é um objeto do tipo action, então você dá um, sei lá, um caso, cria um outro, esses métodos, tá? Que eu defini aqui, eles estão dentro do application.scala, que tá dentro do pacote controllers, tá? Ou seja, cada um deles seria uma action ou um método dentro de um controller principal, tá? Mas poderiam estar em outros lugares. Mas o ponto é, ele é um objeto do tipo action, então você tem que retornar um action, então você coloca action, abre chaves aqui, abre a chaves aqui, você passa um request implícito, né? E aí, no fim, você pode fazer dentro desse iPhone, você faz um monte de coisa, sei lá, você precisa acessar o banco, você vai lá, acessa o banco, certa variável, faz o que você tem que fazer, e no fim, você retorna um ok, ou sei lá, um 404, você pode retornar esses códigos aqui, já estão numa biblioteca do play, que são os códigos de retorno para aquela, HTTP, para aquela ação específica. Então, é ok, você passa ok, e aí você diz, dentro do ok, qual que é a view que você vai renderizar, né? Então, no caso do Rails, de novo, aqui, mais uma vez, você vai ter que explicitamente dizer qual view que você quer renderizar. No caso do Rails, você não precisa dizer qual que é a view, porque, por padrão, você pode, se você quiser, falar, renderizar essa view tal, mas se você não disser nada, como é o caso aqui, ó, eu simplesmente criei um método index, né? Então, para ele, automaticamente, se eu colocar a barra cantora, ele vai se juntar esse método, porque o index é o método que você chama por padrão, como eu falei, e... E eu não preciso dizer qual view que ele vai renderizar, porque, por padrão, ele vai procurar na pasta views, barra, nome do controle, então, barra, cantora, barra, nome da action, ponto rb, ponto html, ponto html, na verdade. Então, ele vai procurar o arquivo index, ponto html, ponto rb, na pasta cantora, dentro da pasta views, né? O Rails vai fazer isso automaticamente. Enquanto que aqui, eu estou dizendo explicitamente, a view que está no diretório html, e o nome do arquivo é cantora, ponto... No caso, é cantora.scala, tá? Que é o padrão que ele usa para dar a nomenclatura dos arquivos. Então, no fundo, é essa view que ele vai... é a mesma coisa aqui, e aqui, e aqui. Como eu falei, views, nome do controle, barra, index, porque é o método index que ele vai executando. Então, se fosse outro método, sei lá, list, qualquer coisa, é list.rb por html. Ah, rb por html. Vou colocar lá em qualquer... a ordem desses dois. Dúvida? Só uma. Na parte do rotas que você falou, você tem no win id long. Se eu passar, por exemplo, no... na rota alguma coisa que não é long, ele daria pau? Então, eu vou mostrar de anterior. Ah, aqui. Aí de long. Não, você pode... não, pode parecer um int, pode ser um string, pode ser o que você quiser. Sim, porque eu falo assim... Você vai ter que ter no controle o método show, com essa mesma assinatura. Uhum. Se você não tiver um método com essa assinatura aí, ele vai ganhar erro. Se eu nem estar jogando um browser que não tenha também essa assinatura, digamos assim, se eu jogar um clients, barra, nome, ele... Se você colocar um class, por exemplo, tá definido como long. Aham. Se ele colocar no browser, barra, sei lá, um... letra, vou colocar a letra A, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai tentar converter aquilo pro inteiro. Se existir uma maneira dele converter, ele vai converter. Se não existir, ele vai lançar uma exceção. Eu acho que ele já tem umas coisas meio inteligentes pra justamente esses casos. Bom, então esses são os controles. No banco de dados, então como faz pra ser salão de dados? No meu caso, no... Configuração do banco de dados no Rails, você tem o database e erro. Aí, você coloca lá o adapter e qual é o nome do... Do banco, qual é o nome do usuário, senha... A mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. A diferença é que no... No caso do... Do play, você vai usar uma string JTBC padrão. E... E vai ser fez. Aí, continuando... Como faz pra acessar? Então, no caso do Rails, tem o tal do Active Record, que é um meio que uma maneira light de você acessar o banco de dados. E... Aí, aqui eu fiz um exemplo de um código um pouquinho mais... Rebuscado aí, de... Como seria usar um... Usar um matcher pra... Pra fazer uma brincadeira aí. Mas o fato é... No caso do... No caso do play, não... Você pode usar... Um SQL... Então, o jeito de acessar o banco é... Ou você usa um SQL padrão mesmo, um SQL hardcoded lá, como... Um jeito... Tradicional, né... Arroz com feijão, de acessar um monte de dados. Ou você usa, se você quiser, também pode usar o... Um hibernate da vida e... Seja feliz. Mas ele não... Talvez... Existem algumas implementações de Active Record pra Java também, se não me engano. Ou se você quiser usá-las também pode... Pode... Mas... Então... A vantagem do Rails é que o código é mais rápido que você já sair... É... Criando, modelando e tal, né... E tem essas facilidades do Active Record. Mas... O problema do Active Record, por outro lado, é que você acaba perdendo um pouco de controle do que você tá fazendo, porque todas as queries, elas meio que vão ser geradas automaticamente. Então... Se você precisar de fazer alguma coisa um pouco mais de performance, ou ter um pouco mais de controle do que você tá fazendo... É... Você vai acabar... Se enrolando um pouco no Active Record. Então... Aí... Esse exemplo que eu fiz, assim... É... Foi... Basicamente assim... Eu quero... Eu tenho uma tabela de country, né... Uma tabela de países... E eu quero retornar... Dependendo do... De qual país... Nessa... Nessa lista, né... Então eu quero gerar uma lista de objetos... Que... No caso... Isso aqui... É só pra... Na verdade... É só pra fazer um comparador... Ele retornar uma... Uma... Uma lista, né... E aí eu executo o Collect... Que ele consegue fazer um... 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 Pattern Match, né... Que é... Pra quem tá acostumado com Scala... Essa é a forma de... Vai pegar cada objeto... E aí... Ele vai jogar esse objeto ali... E vai... Fazer um... Um casamento de padrões... Pra saber... Então no fundo ele vai ver... Ah... Ele... O que você colocou aqui... Então nome e população... Ele vai jogar num... Numa... Num objeto do tipo Row... Né... Já tem um objeto do tipo Row... Com dois parâmetros... E aí ele vai tentar casar aqui, né... Então primeiro ele vai tentar bater... É... O nome é França e... Não importa qual que é a população... Então retorna um... Uma... Um objeto... Tipo o país França, né... O nome... É... Alguma String... E eu... A população... É... É... É um inteiro... E aí... Também condicionalmente... A população é maior do que um milhão... Aí então retorna um big country com um nome... Se não retorna um small country... Então... Sei lá... Essa seria... Como... E no fim ele vai retornar uma lista... Que vai ter um France... Não sei lá... Pra cada país... Se tiver França ele vai retornar um objeto... Da classe França... Se... Não for França... E for algum país... Com mais de um milhão... Ele vai retornar um big country... Se for qualquer outro país... Ele vai retornar um small country... E esse código... É... Alguém falou uma coisa... Um ponto collect... Ele já executou... Ele vai executar ainda... Já executou... E aí... É... Na verdade eu não sei... Como ele faz... Eu não sei... Se ele faz de forma sincrona... Isso eu não sei... Não... Não... Ele vai usar... No... Nesse caso eu acredito... Que vai ser... Vai ser síncrono mesmo, e vai ser o que você falou, na hora que você tem o abre e fecha, ele vai bater no banco, vai te devolver, nesse caso eu acredito que uma lista de roles que é o que você está amplificando. É, isso mesmo, vai ser roles. No caso do Active Record, ele, sei lá, você executa o método All, ele vai fazer um select asterisco, no caso, ou todos os campos, from country. E aí, eu vou iterar por esse caso, na verdade, o map seria o equivalente ao collect, embora seja exatamente a mesma coisa, mas acho que mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que o map, ele simplesmente vai tornar um objeto que você vai fazer o que você quiser com ele, enquanto que o collect, ele vai... É, acho que é a mesma coisa, né, o collect do Scala, ele é equivalente ao map, não sei se tem alguma diferença semântica entre os dois, mas acho que eles são bem parecidos. Eu não tenho a menor ideia de como é o map do run, pra ser sincero. Então, o map, na verdade, ele vai retornar, ele é um método que vai fazer um lambda sobre, ele vai retornar, então, uma lista, o que ele executar aqui dentro vai retornar um novo array com aquela execução, entendeu? Que eu acho que é o que o collect faz. No fundo, ele vai fazer isso também. Eu acho que é igual. Então, mas aí a implementação é um pouco menos, vai, funcional, né, digamos. Você vai botar um if e aí retornar, se não, a mesma coisa. A gente vê isso que eu tenho, o rub não tem o mesmo esquema de pattern match do Scala, então você tem que fazer um código mais procedural, pra, enfim, saber qual o tipo de objeto que você retorna. E aí, por último, sei lá, fiz só um exemplo aqui, como seria deletar uma SCAD, você passa uma query, aí você consegue resetar, né, passar um parâmetro tipo id, aí você coloca assim, passa o hash map do id pra 99 e aí você dá um executivo update e ele vai executar. No caso do Active Record, você chama mais do delete, né, claro, se ele passou no id, ele já tem deletar. Sei lá, foram dois exemplos que eu peguei. Mas, obviamente, que tem muitos exemplos, né, que eu falava uma palestra só sobre essa diferença entre, é... Mas assim, acho que, em geral, o recado principal é, no Java, no Scala, no Player, você vai usar uma SQL, mas a diferença é que no Java você tem que fazer todo aquele negócio de abicord, Conexão, EIV, fazer um trycat e tal, e o Scala, ele já, o Play já fornece uma abstração, que você simplesmente passa um SQL e todo o resto fica por conta dele. Então isso facilita bastante. Mas, por outro lado, você vai continuar escrevendo Query, ou, se você quiser, usar o old good hibernate, é um bom inviável hibernate, também, JPA e etc. E, no caso do Rails, é o Active Record mesmo, mais padrão, embora tenha pessoas que jogam fora do Active Record, e, no caso, dá pra usar também o SQL direto no Rails, embora não seja muito padrão. Aí, uma coisa bem legal do Play, é essa parte de Evolutions, ou Vibrations, que... Na verdade, sim, eu gosto bastante também desse jeito que ele faz, que é... Cara, o Rails inventou ali uma DSL pra você ficar criando tabela, pra você criar campo, etc., que mais confunde do que... Eu acho que é mais fácil você saber o SQL lá e executar ela de uma vez. Então, no fundo, se você quer fazer migrações de banco de uma versão pra outra, o que você faz? Você cria arquivos no Conf Evolutions, nome do banco, né? Porque você pode ter vários bancos, né? Então, no caso do padrão, ele tem um default, né? E aí, um número, um ponto SQL, um, dois, três, sequência eudente, e aí ele vai rodar essas migrações na sequência. Então, a primeira, a 1, ele roda a primeira, depois a 2, depois a 3, e depois ele grava no banco até qual ele rodou. Então, se você tentar acessar a aplicação, e você tiver, por exemplo, um 4 ponto SQL, e no banco ele tá lá e diz, ó, eu rodei até a 3, automaticamente a sua aplicação, ela quebra, isso em ambiente de desenvolvimento, né? Ela quebra. E aí, o mais legal é que ele já mostra uma telinha onde você pode clicar num botão e falar assim, ah, quero rodar agora essas migrações, aí você clica e ele já roda, né? Então, isso é bem legal, uma novidade aí do Play. Novidade não, já tinha nas outras opções, mas é algo que não tem no Rails. No Rails, você tem explicitamente, o que vai acontecer é que você vai tentar subir a aplicação e vai... Se não tiver nada crítico, vai subir, e aí quando você tentar acessar ele vai ser... vai estourar um erro. Mas você vai ter que entrar nos logs ou no stacktrace e ver que, ah, não vai esquecer de rodar, e aí você vai ter que ir lá no console rodar a rake, db-migrate, pra ele rodar as migrations. E ele, por padrão, usa esses esquemas que você cria uma classe que estende um migration, e aí você tem um método up e um método down, né? Que quando você vai fazer rollback, né? O down é pra acontecer se você precisar fazer rollback, quando uma migration por acaso não funcionou, então você vai fazer um deployment. E aí ele roda as migrations pra poder, a próxima versão vai precisar dessas mudanças. Aí deu erro no detório, alguma razão, prova uma razão, ele volta, faz rollback e ele roda os down, né? Que é, dever ter tudo o que ele fez. E aí pro padrão ele usa um timestamp, então ele fica no diretório a db-migrate, né? Pra quem tá, usou o Rails, aí tem que escrever essa classe e tal, tem uns helpers, tem uns comandos de linha de comando que você pode gerar, se dá um novo Rails, migration, generate, migration, lá, e aí você põe os parâmetros, ah, quero que tenha esse campo, esse tipo, esse outro campo, esse outro tipo, e ele chega esse arquivo pra você. Mas também, de novo, você tem que decorar qualquer sintaxe, enquanto que, no caso do Scala, no Play, você bota lá o SQN, bom e velho SQN. É, então eles começam a saber, tipo, eu não posso num momento, baseado nas classes, gerar o SQN, no Play, não gera. Na verdade, o Rails também não faz isso. O Rails também não faz isso, não. Na verdade, o que ele faz é o contrário, é baseado no banco, é que ele gera os métodos da classe. Porque ele vai no banco, sei lá, você tem uma classe, tipo, users, por exemplo. Mas na classe não tem método nenhum, é uma classe vazia. Mas aí ele vai no banco, vê que aí você estende, tipo, record, né, model. Aí ele vai no banco, ah, então essa tabela tem uns campos tal, 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 ah, então quer dizer que provavelmente ele deve querer que eu tenha um campo name, né, e aí ele gera, ele dinamicamente inclui esses métodos no modelo. E não gera código, é, ele não gera código, ah, não gera código de banco baseado na classe. pelo menos eu não conheço. E no caso do Scala também não. Você tem que meio que fazer algo. Não sei se existe, se alguém tiver algum conhecimento, não sei se existe, mas... Tem um pessoal que de vez em quando fala na lista que estão fazendo umas brincadeiras e tal, mas não tem nada. Não tem nada, né? Pronto. Existe um, mas não é o Active Record, é uma coisa a mais que é um... Se você quiser assistir o Active Record, tem um Data Marker, que ele faz isso. Você tem a, você é teclado no model, faz os todos que você quer e ele gera o banco pra você. É, eu praticamente não gosto. Eu acho que... O Hibernate tem isso aí também, né? Você pode criar... O Hibernate, se você criar uma... Porque assim, no Java ou no Scala, no caso, você não consegue criar uma classe, não teria como fazer esse, tipo, modo de gerar dinamicamente todos os métodos, mas o que como é pré-compilado, né? No caso do Ruby, como a linguagem é... Ela é dinâmica, ela permite um pouco mais de facilidade e incluir métodos e tempo de execução. No caso do Scala e do Java é um pouco mais complicado fazer isso. Então... Mas o Hibernate tem um jeito de você ter uma classe Java com os getters e setters, e com os annotations lá, Entity e tal, isso aqui. Porque o Hibernate tem até a opção de você gerar automaticamente as tabelas quase no modelo. Eu não recomendo muito usar isso daí, né? Dá pra usar no Obitiate Test e tal, o Development facilita, mas eu não usaria, cara, em produção um negócio desse, porque, cara, a chance de ele gerar uma web lá e derrubar seu banco ou apagar a coisa é... Meio perigoso. Eu preferi escrever as minhas garantias, ó... Essa não guarda tá testada, é essa mesmo, na mão. Essa automatização, ela é boa, mas ela tem perigos, assim. Então tem que tomar cuidado. É, mesmo porque até no Play, o Migration, quando você dá pra produção, ele mesmo é bota automático, tem que passar uma flagzinha ali. É, exatamente. É, eu não falei isso aqui pra não poluir muito, mas é isso daí. Essas migrations, quando ele se movimenta, ele quebra a aplicação e diz, clica aqui pra rodar, e aí você roda. E aí, se der algum erro, ele, inclusive, te avisa e clica aqui pra ver os erros, bem bonitinho. Mas em produção, não. Em produção, se você não rodar, explicitamente, se eu quero rodar as migrations, ele vai quebrar. Não vai quebrar. Na verdade, ele não vai nem fazer o deploy, ele vai fazer o rollback, porque ele vai dar aí. É, aí, entrando um pouquinho mais em detalhes de como, sei lá, fiz alguns testes também, como seria acessar um app service de dentro de uma aplicação Rails e de dentro de uma aplicação Play. Porque eu já usava isso, né, no site, no caso da cantora, então o que eu faço? Eu pego na página de vídeos dela, em vez de ter lá um código no banco de dados com os vídeos, eu vou no feed dela no YouTube e pego o feed público de vídeos e parceio ele e vejo quais são os últimos vídeos e mostro já na tela. Então, quando eu incluí um vídeo novo no canal do YouTube, automaticamente a gente vai parar no site. Então, é um jeito bem legal de deixar o site mais dinâmico, né. Então, no caso do Rails, eu fazia isso aqui. Eu botava uma URL, que é o URL do feed, né, que eu resumir aqui pra simplificar. ou pra abstrair, é, fixações HTTP e tal, pra não ficar tendo que abrir só a gente, tá, pra controlar isso aqui. Então, ele simplesmente faz um get, uma URL e ele retorna já o HTML nesse objeto aqui. E aí, desse objeto aqui, eu faço um... como esse aqui é um XML, na verdade, né, mas eu vou... Na verdade, vai retornar um kill se for no HTML, ele retorna no HTML, o body, né, se for no JSON, ele retorna no JSON e assim por diante. No caso, esse feed é um XML, então eu executo o método da classe hash, a partir de um XML, ele vai converter isso aqui pra um hash, né. E aí, eu pego o... como é o hash, eu sei que tem um... lá, um HTML que tem a tag feed, e aí dentro da tag feed tem uma tag entry, e aí dentro da tag entry tem todos os vídeos que eu quero. Então, no fundo, eu pego e já acerto com uma variável features, que é lá no começo que eu tava falando, e aí dentro dessa tag aqui, dentro desse objeto, tem uma... é como se fosse uma... um array de vídeos, e eu interro por eles na view pra poder imprimir. No caso da... do... do Play, é bem parecido, na verdade, ele tem uma classe WS, né, que... muito parecido com o RESTCLIDE, eu chamo o método URL, eu crio um... chamo o método URL, que na verdade, eu crio um objeto do tipo URL, e aí eu crio um método URL, e aí eu crio um método URL, e aí quando eu faço isso ele faz a requisição, é... só que a diferença é que ele faz essa requisição de forma assíncrona, né, então por isso que eu tenho que colocar esse assíncrona dentro desse... fora desse método, pra ele poder, no final de tudo, retornar no... o conteúdo que eu preciso... é... pra view. né... e aí, quando ele retorna esse... quando vocês chamam o GET, eu... eu executo o método MET, no... do SCALA, que... que seria o equivalente a... bom, perde o conteúdo desse... desse... conteúdo do GET, e o GET vai retornar um response, né, que é o conteúdo do retorno da... da requisição que ele fez lá pro Web Service. E aí... enfim, o que eu... o que eu... eu vou transformar esse response na resposta que eu vou dar pro meu... então na verdade eu tô transformando a resposta que o Web Service me deu na resposta que eu quero dar pra minha view, pra ele continuar o processo, né, essa parte aqui um pouco mais... começa a entrar nas... nas encriptações do... do SCALA aí, né, depois o... 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 o Jay Crank, se ele quiser... comentar um pouco desse código aqui... é... e aí... bom, aí eu chamo aquele OK, né, que eu... que eu... que eu... que eu mostrei pra vocês lá no... no... no começo... então essa resposta, no caso é o BODY, e aí eu... eu... eu ponho o .xml, pra ele transformar esse... texto que veio no xml, que já tem esse método do padrão... e aí eu quero... esse barra seria o equivalente a... pegar um XPath, tipo, pega o primeiro entry que tiver lá, que é o que eu quero... e aí... passa ele como parâmetro pra view. lembra que lá no começo, quando eu mostrei a view, que eu tinha... eu recebi um parâmetro... então é aqui que eu tô passando esse parâmetro lá, né... vou voltar lá... os... print slides aqui... é... aqui... é... aqui ó... tá vendo? não, não é aqui... acho que eu não coloquei nesse caso... já tá passando outro parâmetro... mas no caso aqui seria um... é... seria um vídeo... e um objeto do tipo... ele tem um... se não me engano, tipo... node, alguma coisa assim... é uma classe específica que eu tenho que passar... tá... hum... tá... xml... ah, então... e aí essa aqui que são... aí... tentando um pouco mais... ah, então... ah, aqui tá o... aqui tá o exemplo lá... no caso da... como ficaria view... ah, então... contei mas nem precisar... era aqui que tava o exemplo... então aquele objeto... aquele controller lá... vai mandar pra view... então essa aqui é a view que vai renderizar aquele controller lá... ela... recebe um objeto do tipo... ah, então... tá aqui a requisição, né... lembro que eu... vou repetir ela aqui... se tivesse cuidado no slide... não entendo... ou tá... enfim... mas aí ele recebe um objeto do tipo node-sec... que ele foi criado quando a gente teria esse cara aqui, né... uns pontos de ml e tal... ele me criou um objeto do tipo node-sec... e aí, cara... é essa coisa feia mesmo... no caso... vou ler primeiro do Ruby... que eu acho que é mais fácil de entender... mas, é... então, de novo... eu peguei o... xml... que isso aqui é um texto puro... e transformei no hash... aí... peguei o... o... o elemento... cuja... chave era fit... e aí depois peguei o valor dele... e aí o elemento cuja chave era enter... e isso me irritava uma lista de vídeos... aí eu vou iterar pelos vídeos, né... pra imprimir cada um deles... o link de cada um deles... por exemplo... enfim... o título... e aí eu tenho... esse objeto aqui... cada elemento dessa... dessa listagem... é um objeto... de novo, é um outro hash... que tem um elemento... que tem uma chave group... player url... que retorna a url... e tem um... um... uma outra chave... que é um title... que retorna o texto pro título do vídeo... no caso do... código... buscaba... é exatamente a mesma coisa... tem... só que o jeito de fazer... você tem que colocar... barra, barra... um group... e aí depois... barra, barra... tem que contar entre parênteses... pra que entendesse... talvez tenha um parênteses a mais aí... que não precisaria... mas... é... aí você pega o primeiro elemento... e aí você pega o atributo... o AL... que é esse aqui... no caso... mas... um... um... e você... transforma o xml no hash... aí ele escala... e se vê... na verdade... o xml direto é isso? olhando... é... é mais ou menos isso... exatamente... não tenho... ah... talvez tenha algum... algum transformador... de... de... xml pra hash... no... 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 talvez... se tivesse... barra, barra... vai descendo os... é... exatamente... eu tô navegando... eu tô navegando pela estrutura... pelo... pelo dom... do xml... então por isso que é isso aí... talvez tenha... ou se não tiver... mais uma ideia de um projeto... pra alguém fazer... que é converter um xml no hash... e aí vai... evitar esse tipo de... de parafernário aqui... né... mas... afinal... é isso daí... o xml... é... 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 tanto que a classe é... escala.xml... não tem nada de player... é uma coisa nativa... embora o método... .xml... vem do response... então o response... ele é um objeto do play... mas o .xml... transforma um objeto... que é... de escala... e no caso do json... ah... só coloquei aqui um exemplo... não vou... ver aqui entrar muito em detalhe... que é mais ou menos... uma... BPD... mas... é... 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 na página de fotos... aí eu tinha um... mesma coisa... não quero pegar as fotos... e ter que colocar uma curva no site... vou pegar um feed... do facebook... que é a página onde tem as fotos dela... e vou... iterar pelos álbuns... e aí em cada álbum... eu quero iterar pelas fotos... e aí eu quero só os álbuns... cuja descrição tem um asterisco... então... quando eu quero que esse álbum entre no site... eu boto lá um hackzinho... lá no facebook... coloca a descrição com um asterisco... e aí vai entrar no site... se eu não colocar a descrição com um asterisco... não vai pro site o álbum... sei lá... com uma brincadeirinha que eu fiz assim... então... é divertido... esse asterisco é um negócio bem invisível... ninguém vê... e tal... aparece uma estrelinha lá... é bonitinho... então é no fundo... é isso... então se a gente entrar no facebook dela... na comunidade dela... você vai ver os álbuns que tem asterisco... lá na descrição... e aí esses álbuns que você senta no site... são os mesmos... mas aí... no fundo é isso... então... são duas URLs que eu tenho que pegar... uma da lista de álbuns... e a outra da lista de fotos... dos álbuns... por isso que eu criei... dois... dois objetos aqui... e aí eu construo... todo esse lado... o jeito... eu vou depois disponibilizar os slides... pra não estender muito... e aí vocês olham esse código... e comparam... mas de novo... a manipulação de JSON... dentro do... 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 do Scala... ela não é tão trivial... e tão... tão simples... talvez eu não achei um jeito tão trivial e simples... quanto é... pra fazer no... no Ruby... né... você tem que pegar o... aí você transforma em list... aí você faz um map... aí você vai... né... é um negócio meio... ele fala que ele não retorna... é... mesma coisa... mas ele retorna um objeto do tipo... JS... ele retorna um objeto do tipo... JSON... que é um JS object... e aí pode ser um JS array... que aí... enfim... tem todas aquelas classes lá... de... do JSON... ele retorna um objeto do tipo... JSON no final... aí eu vou navegando por ele... beleza... ainda tenho mais algumas coisas pra falar... na verdade... nosso tempo tá... não sei quanto tempo que eu tinha... geralmente a gente... pensa uma hora... mas como a gente tá com... tá bem... é... é... tem... se... se você quiser... então a gente pode fazer uma pausa... a... a gente ataca a pizza... e continua depois... ah... é uma boa né... pra não... é... vamos fazer uma pausa então... ah... é uma ótima ideia... até porque... ah... então... tem... tem bastante coisa aqui... vamos lá... pizza... beleza então... então continuando... como que o Rails faz... aí... cache né... bem simples também... tanto no um quanto no outro... no caso do Rails... você quer... fazer... cache de alguma action... pra ele não entrar... e executar... então por exemplo... no caso dessa... essa minha action aí... de vídeos... eu não quero que toda vez... que eu venha bater na página... ele fale... no feed... do YouTube... e pegue os vídeos... pra mim... uma vez por dia... é suficiente... que ele mantenha... e aí vai uma vez... no dia... e depois ele fica em cache... né... isso evita... a página... não... como demora o tempo... pra... pra fazer esse carregamento... né... então... eu uso esse... esse cache... no caso do Rails... só anota qual que é o método que você quer... cache... quanto tempo você quer que ele expire... no caso do... do... do Play... você... pega aquela action... que... que você definiria... normalmente... e coloca ela dentro de um método... de um... de um objeto... cache... postando uma chave... só pra ele ter a... qual que é o... o ID... ou seja... o identificador desse cache... e também... o tempo que ele vai expirar... e ele se passa em 20 segundos... então no fim... funciona igual... testes... ah... então... aí... mais uma diferença... né... mais de linguagem... né... run... escala... do que play... mas... vou criar um exemplo aí... só pra... ilustrar... então eu tenho... no caso do... do Play... eu vou usar... vou usar o... de Unity... da vida... então eu anoto o método... como uma... como uma teste... e aí... tem um... acerte... igual... igual... né... por exemplo... eu quero... esse teste... vai pegar o primeiro elemento da lista... ver se ele é igual a um... e aqui a mesma coisa... né... pega uma lista... e veja se... sei lá... foi só um exemplo aí... os três iguais da linha... vamos pegar o qual... o oito da posição... os três saem de igual... agora... é... na verdade... tinha um método de comparação... que o... do Scala... se comparasse um objeto... ele tem um valor igual... né... porque o igual... igual... ele vai... ele compararia... se é o mesmo objeto... mesmo ponteiro... né... não... igual... igual... é o 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 igual... três iguais... é a comparação de... isso aí é do framework de teste... provavelmente... é o framework de teste... é... 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 então... eu não sei... então... ele pode dar o... é o igual... é... é porque já pode existir... os três iguais... é... ele... ele... ele verifica... na verdade... é... tem uma diferença... o... igual... igual... é o íquons... e o igual... igual... ele tem um... é... tem falta de tipos diferentes... por exemplo... se um fungong... e um fungong... e um fungong... ele consegue... ele diz que é igual... ele tem uma... é... um pouquinho mais esperta... digamos assim... é... e aí... isso no caso... estou usando Unity... o fungong... então... UNITESTEST... e... no caso do race... tem um fungong... tem um fungong... que no caso do Play tem o Specs 2, que eu contei um exemplo aí, é bem parecido também com o do, é até mais, eu acho até mais bonitinho do que o RSpec do Running, então, não sei aqui, alguém que já ficou de BDD, essas coisas, no fim, você vai criar um contexto e aí você diz qual que é o contexto, o que você gostaria que acontecesse, então, sei lá, a string Hello World deveria conter uns caracteres, então, no fundo ele vai usar essas strings aqui para ficar imprimindo bonitinho na tela, ele vai criar até uma documentação ao seu sistema, essa string deveria fazer isso, e nesse contexto deveria acontecer uma coisa e tal. Então, no caso do, a diferença do Ruby principal para o Specs 2, é que no Ruby você chama o contexto, passa um string genérica com um bloco, depois dentro de um contexto você chama o método it com uma string genérica e passa outro bloco, e aí dentro do bloco você faz as verificações que você precisaria fazer. No caso do Specs do Play, você chama o método shoot, no caso do primeiro bloco, e aí no segundo bloco você chama o método in, e aí, sei lá, semanticamente parece fazer mais sentido, né, então você pega a string Hello World deveria, né, eu lendo em linguagem natural, né, que essa é uma proposta do BDD, a string Hello World deveria, né, né, eu lendo em linguagem natural, né, que essa é uma proposta do BDD, Denimia, contei 11 caracteres, EIN, e aí você faz o, o executivo código, que vai verificar exatamente, o que o seu teste vai se propor a testar. Enquanto que no final das contas, esse Shoot aqui, ele acaba entrando meio que em todo... Por que que... você não poderia criar um... sei lá, você tem que ter um Tool no caso do Rails E também o Shoot, no final você vai ter que ter todos os strings pra ficar bonitinho Parece que ele tem que colocar dentro da string, então ele tem uma repetição dentro da string Poderia ter um próprio método chamado Shoot, né? Mas... e aí tem os métodos selvers que variam, né? Então, Buzz, Add, With, e aqui, Shoot, Add, With, enfim, tem um sintaxe aí Ah, e uma coisa interessante também do... 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 Que ele usa o SBT, né? Que é o Scala Build Tool Que é uma... que é uma biblioteca bem legal pra você fazer o build do projeto E aí ele tem essa... essa forma de você fazer o autoteste Que no Rails o pessoal gosta bastante e já é bem famoso Que é o autostack, o autoteste Que assim, se roda e ele fica rodando todos os testes E aí no momento que você muda um arquivo Ele automaticamente sabe que aquele arquivo mudou Então ele vai e roda os testes de novo E então, é... o feedback Quando você quebra alguma coisa, ele é bem rápido No caso do... do Play, você entra dentro do... dentro da... do console lá do Play E coloca tira o teste e ele vai rodando E o legal é que a diferença do... do Scala pro Ruby É que o Ruby é interpretado Então você muda um... você muda um código E ele roda, ele automaticamente já... como é... interpretado O código mudou e ele vai rodar um novo código No caso do Scala, é compilado Mas não tem problema Ele já faz ele... quando você mudou um arquivo Ele compila, recarrega a... O código já roda e já vem e fica Então... e é... então... ou seja Aquela coisa do Java, chata De ter que reiniciar o negócio Pra poder testar No caso do Play, é bem... como o Play é muito leve Então ele sobe... ele sobe muito rápido Então você mudou um arquivo Realmente de baixa, ele sobe tudo de novo Mas é tão rápido que você... praticamente Se tiver uma máquina boa, razoavelmente boa Meio que... você consegue desenvolvendo Sem ficar reiniciando Se tiver refatorando, tipo... vai mudando É... você vai mudando e tal É... o que aconteceu comigo Algumas vezes, na verdade E eu acho que tem uma certa configuração É que... por alguma razão Eu acho que isso vai aumentando O consumo de memória do negócio, né? Então ele meio que... ele não é tão inteligente Assim... então uma hora ele vai crachear Depois, sei lá, de uma meia hora Uma hora... aí você pode jogar mais memória Pra ele demorar mais pra crachear Mas uma hora você vai ter que matar ele E subir de novo Então funciona, mas... não eternamente Eu não sei se no Ruby também tem uma hora Tem uma hora que ele meio que se... 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 No console, né? Dentro do aqui do... Dentro do... dentro do... dentro do... dentro do... Não... no console No console... no console É... então... aí o último slide É... sobre o deploy É... o último slide de comparação do Rails O Play é o Deployment. Desculpa, eu tava perguntando se tem o Eclipse. Eu tava perguntando se tem o Eclipse, tem um consolezinho lá mostrando mais fácil. Ele falou que tem que ser o console mesmo de fora. É, eu, por exemplo, costumo usar... Eu cheguei a testar o IntelliJ, mas eu preferia usar o Eclipse. Da última vez que eu tentei usar, o Eclipse parecia mais razoável. Eu tava usando legalzinho. Então eu usava o Eclipse pra desenvolver. Mas, cara, o console é meio que tipo... Cara, é uma ferramenta aí fundamental. Então eu uso o Eclipse, mas eu uso o console lá pra fazer as coisinhas meio... O Net Paralelo. Eu trabalho mais com o NetBeans, mas eu faço exatamente a mesma coisa. Eu uso o NetBeans pra editar, mas o dia a dia ali de compilar e testar é no console. E aí, o Deployment é bem parecido. A única diferença é que o Rails, como essas aplicações já vem aqui, já vem pronta. Então, pra você subir no Hiroko... Peguei o exemplo do Hiroko, que é o jeito mais fácil de subir na aplicação. Hiroko Create, e te puxa Hiroko Master. Pronto, criou. Tá bom. Tá funcionando. No caso dos casos, só tem que configurar ou passar algumas configurações. Eu nem sei se... Na verdade, se você não passar isso aqui, se ele tem alguns defaults, mas acho que talvez não funcione. Essa aqui é a recomendação que tá no próprio site do Play. E eu nem testei fazendo sem isso daqui, mas fazendo assim funciona. Então, o comando de fazer Deploy é o mesmo, né? Hiroko Create, push e a mesma coisa. Ele tá aqui e tá aqui. A diferença é que você tem que mudar dois arquivos de configuração pra ele pegar as configurações de banco. E no caso da dependência de banco, também você tem que passar o Posture aqui pro padrão. Porque o Hiroko, ele não tem... No padrão, ele não usa mais que ele. Usa Posture aí, então você tem que ter a configuração... Tem que ter a dependência do Posture aí pra... Se você não usar o computador, se você não usasse, aí você não precisaria, na verdade, botar nenhuma dessas opções aí. Aí eu acho que teria que só, de repente, vindo até aqui, né? É um port. Talvez você não precisaria fazer nada se não tivesse banco. E, na verdade, é isso aí, cara. Eu tenho um adendo, se vocês tiverem pacientes, de mais 10 minutos, que eu fiz. Que aí faz umas comparações um pouco mais de linguagem mesmo. Que não é nem tanto play com... Na verdade, nas coisas que fui falando, algumas comparações acabaram inevitavelmente passando pelo Scala e Rub. Mas eu fiz um adendo aí de uma apresentação que eu achei na internet muito legal. Que faz uma comparação bacana entre o Scala e o Rub. De algumas coisas, obviamente não tudo, porque isso por si só seria uma palestra. Mas eu coloquei algumas coisas que eu achei interessantes só de curiosidade. Então, eu tenho mais uns 5 slides aí de comparação do Rub com Scala. Então, Lambda. Lambda o que que é? Você passa uma função com um parâmetro com um método, né? Seria isso, né? Então, no caso do Rails, ou do Run, desculpa. Você passa um bloco, né? Que é o doEdge. E no caso do Scala, ele tem essa... Isso aqui é uma função, né? E menor que 100. Eu faço o fundo de que isso é uma função. Então, pode ser o quão complexo você queira. Mas no fundo é isso. Aqui tem o método Filter, que passei uma função. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os elementos dessa lista. E vai executar essa função para cada elemento. E se a função for verdadeira, ele vai incluir o elemento. Se não for verdadeira, ele não inclui o elemento. Que é a mesma coisa que o método Select faz. O método Filter no Scala é equivalente ao Select no Rub. E no fundo é isso. Ele passa uma função que recebe o parâmetro no elemento. E aí ele executa o método. Se for verdadeira, ele vai incluir o elemento no retorno. Então, no fundo, esse método aqui é equivalente. Ele retorna, dado uma lista, ele retorna uma outra lista. Ou os elementos da lista original, que são menores do que 100. Ou seja, isso é um conceito de linguagem funcional. E os dois aplicam muito bem. Obviamente o Scala precisa ser um linguagem funcional. E o Ruby tem conceitos, aplica conceitos de linguagem funcional. Aí, tipagem, óbvio, né? Todo mundo sabe. No Ruby, se você executar esse código aqui, ele vai funcionar. Não vai acontecer nada. No caso do... No Scala, não. Se você... Eu esqueci da linha... Da próxima linha. Mas se você... Colocar A igual a... Um string, por exemplo, aqui. Esse código aqui. Ele vai nem compilar. Enquanto que aqui... Vai passar a batida. Né? Então essa é... Uma diferença pro Scala pro Ruby. Aí, de novo, eu dei aquele exemplo lá. Só tô repetindo ele aqui. O Scala tem o Pattern Match. Então você consegue executar o método Match no objeto. E aí você passa o case. E aí você... O legal é que isso aqui pode ser quão complexo você queira. Ele tem os build cards. Ele é bem... Existe só uma palestra. Só sobre essa parte aí. É um recurso bem legal, né? De linguagens funcionais, né? Toda boa linguagem funcional tem uma implementação... Tem uma especificação de casamento de padrões. O Erlang, ele... Praticamente é só isso, né? É uma linguagem que... Puro casamento de padrões. E o Scala... Por ser uma linguagem que... Tem bastante... É... Características funcionais também tem. Isso aí. Enquanto que no... No Ruby tem um... Um hackzinho. Que é uma gen. Que chama... Case Match. Que você pode... Cortar. E aí... No fim... Ele... Você consegue... Fazer mais ou menos a mesma coisa. Passando a classe case. Aí ele tem... Ele tem algumas... Funções assim... Meio que se mudam. Isso aqui era tipo do Scala, né? Tipo... Se for um objeto do tipo inteiro. Aí você coloca na variável Y. Se for uma lista, né? Você vai ter que comparar coisas nada a ver, né? E aí... Se casar... Se o que vier aqui... Casou... Ele... Ele manda a aula. Enquanto que aqui... Você tem um... Você tem alguns... Isso aqui no fundo é uma classe, né? Um módulo, enfim... Ele definiu cada um deles, né? Então... É uma coisa mais... Não é da linguagem. É uma... Hackzinho. Mas dá pra fazer também, né? Não tão bonitamente, mas dá pra fazer. Aí... BokenPatch, famoso no... Do Ruby também. Ahn... Você tem uma... Sei lá, um exemplo clássico, né? Você tem a classe String. Aí você quer criar um método no... Na classe String. Você bota lá... Abre a classe... Ex-serio o método. Aí você chamar um dentro de uma String. E esse método... Ahn... Ele... Retorna, né? No... No Scala a gente faz isso... Através do Implicit. Não vou explicar... Detalhes sobre Implicit. Mas dá pra fazer também. Eu... Então... Eu tenho uma... Eu crio uma classe... Enfim... Depois eu tenho um... O método no outro. E aí... Que bonzinho, né? Tem um... Objeto lá. Chega um meio método que teoricamente não existe na classe String. E aí... Ele consegue... Ele compila. Ele executa. E funciona. Ou seja... A funcionalidade... A... O recurso de... Incrementar classes. Incrementar o código existente. Ele... Deve ser usado como parcicônia, né? Obviamente, né? Todos os sábios... Embora, por exemplo... É... No caso do... Do Implicit. Eu não sei... Que aconteceria se você... Sobrescrevesse um método que já existe. Ele dá pra fazer isso também? Ele... Ele não vai converter do Implicit. Ele vai usar o código. Ele usa... Ou seja... Não é... Não dá pra fazer ele. Por exemplo, substituir um método. Como no Rub. No Rub eu consigo fazer isso. No caso do... Então, quer dizer... É o... É o... É o... É o... Mais seguro, né? Na verdade. Eu acho mais seguro eu não fazer isso. É. Eu acho melhor. Então... Em termos práticos... Tudo que a gente tá fazendo ali... É um rubber. É. Então... É bem... É bem escorpado. É bem controlado. É. Eu gosto mais. É. 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 É o Implicit. É. É o Implicit. É. Da pra fazer isso também. É omentscala. É. Você chama... O método... É... Que não existe. Ele vai nem chamar o select, ou vai chamar o invoke. Independente do... Se tiver parência ele vai chamar o invoke. Se não tiver parência ele vai chamar o select. É... É, porque agora basicamente você pode chamar qualquer método ou tentar acessar qualquer atributo que tenha no... Aliás, que não exista dentro daquela clave, você perdeu a checagem de títulos, que são os fósseis. É. Então, isso funcionava, mas tinha que passar uma fãzinha lá no experimental, né? Já tá... Descável ou ainda, tipo, é considerável? Eu acho que no 2.10 deixou de ser experimental, mas eu não tenho certeza. Ah, essa daqui vai dar um warning... Vai dar um warning pra você ativar o vídeo. Mas não como experimental, mas se não me engano. Mas vale a pena checar. E aí, módulos e traits. Tem aqui no Ruby o que a gente costuma fazer com módulo, a gente costuma fazer com trait no Scala. Que é, basicamente, eu quero ter uma classe e eu quero que ela estenda funcionalidades de outras, várias classes de... É... É uma espécie tira essa múltipla, mas sem as coisas ruins que essa múltipla tem. Então, em Ruby a gente faz isso com módulo, então... Sei lá, tem uma classe e tal, e eu quero que... Determinadas funcionalidades que eu tenho... Ahn... Sei lá... Essa... Eu crio um módulo, né? Então tem a minha classe que eu quero incluir as coisas que estão nesse outro módulo. Então eu vou incluindo. E no caso do... Do Scala eu uso extents com width e etc. Pra... Vou incluindo traits. Né? Então tem... É bem parecido. O... Existem diferenças. Também tem a ver com o fato do Scala ser compilado e do Ruby ser dinâmico. Mas... Na prática... É bem parecido. É... Aí o dubtype também... O pessoal costuma falar, né? Que... O rub é uma linguagem... Dubtype... Alguém... Aqui eu não vou falar de dubtype? É... O conceito básico é assim... Se o... Se o bicho... Sei lá... Faz quá... E ele anda... Então... Ele é um pato. Você assume que ele é um pato. Todo bicho que faz quá e ele anda é um pato. Então... No fundo é isso. Você não precisa saber o que tá vindo pro método. Se você conseguir... Fazer quá... E andar... Você é um pato. Né? Essa que é a ideia de verdade. Então... Sei lá... O exemplo que tem aqui... Por exemplo... Eu tenho o... A classe pato. Que obviamente é um pato. Que ele tem os métodos. Esquaque... E não. E no caso... Esse plátibus... Que deve ser o... Sei lá... Marreco... Não sei o que é isso. É... Um outro bicho que ele é um pato também. Por acaso... Ele faz quá e anda. Então ele é um pato. Então... Aí eu tenho esse método. Que age com um pato. Que recebe um animal. Então ele não sabe que vai vir aqui. Mas o ponto é... Ele vai fazer... Ele vai chamar o método quá e vai ajudar. Passar. Né? Então... Aí... Por exemplo... Quando eu chamo esse método. Ele se comporta como um pato. Passar. Tanto o... Marreco quanto o pato. Ele vai... Vai funcionar. Então... Identicamente... É... No Scala. Só que assim... Eu... A diferença é que no rugby... Esse cara aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser... Pode ser... Como é... Em tempo de... De execução. Ele não faz... Ele não quer ver qual que é o tipo de objeto. Ele... Pode ser qualquer coisa. No caso do Scala... Eu crio uma classe... É... Classe anônima que chama. Não. É um objeto... Tipo... Tipo dinâmico. Tipo... 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 Ele é algo da dututagem... Porque... Do fundo... O que vai acontecer? A diferença... Real é que esse código aqui... Vai quebrar só na hora de estiver executando. Esse aqui... Se você... Em algum momento... Chamar um... Act as Duck. E passar... Numa coisa que não faz... Ou que não anda... Ele já... Em tempo de compilação... Ele vai dar pau. Né? Como é que isso aí na prática? Isso... Tipo... Tipo... Tem uma última dututagem bacana como esse daí... Eu... É... Não bastante porque... Tem que ter fácil... Tem que ter fácil... Tem que ter fácil... Isso... Mas é que... Às vezes vocês não têm acesso... Você pode simplificar um código... De um outro... Por exemplo... É... Eu não tenho skated migrations... E eu tinha que chamar o código do close... Depois do prepared statement... No without set... É... O exemplo... Perfeito... É... O que que eu fiz? É... Eu simplesmente... Coloquei aqui... Usando algumas imagens... Mas basicamente eu passava um cara... Que tem o método close... Exatamente... Eu não sei... Ou seja... Você é um closeable... Você é um... É... Mas você não pode mudar a interface... Porque ele não criou uma interface closeable... Se o cara tivesse criado uma interface closeable lá... Você poderia usar... Entendeu? No fim... Ele criou uma interface... Isso aqui é... É uma interface... Né? É... Uma interface que você cria lá na hora... Para dizer... Aqui vai vir um cara... Que tem que saber... Tem que saber fazer isso... 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 No fundo é isso... O detalhe interessante disso... É que esse... Estruturado... DevQuack... DevWalk... Ele... Implicitamente... Acho que é um nRap... Você não passa nada antes... Eu percebi... Que eu tive um problema com isso... Que eu precisava passar... Acho que o Double... E o Double... Vem de nRap... Não de nRap... Aí... Ele não deixava entrar... Então... Se você quiser... Qualquer coisa mesmo... Que venha... A Quack... A Quack... Antes do... Abre Chaves... Abre Chaves... Abre Chaves... Abre Chaves... Abre Chaves... Abre Chaves... Tá... 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 E aí... Tá acabando... Já... É... Atores... Em... Escala... A gente sabe que a gente tem o Aka... E o Ruby... Não tente isso... Em casa... É... Não vai funcionar... Ou tente na casa dos seus amigos... Mas... Usa o Aka em cima do J-Rub... Tá bom... Vou incluir o Rosemary Slide... Como... Uma truladinha... Do pessoal de Rubs... Uma truladinha... Eu sei como uma... Tractorada... E... E... E aí... Por último... Só pra... Fechar com chave de ouro... É... Uma comparação de performance... Do Scala... Do J-Rub... Então... Isso aqui é Scala... Isso aqui é J-Rub... Isso aqui é... O J-Rub... É... Obviamente... Partos maiores... Significa que demora mais... Pra rodar, né... Então... Foi um... Tem um... Onde é isso aqui... Onde eles fizeram... Esse teste de performance... Aí ele descreve como foi feito... Mas... É... O resumo é que o... O Ruby... Ele acaba sendo 35 vezes... Em média... 35 vezes mais lento... Do que o... O Scala... E o J... Dentro do J-Rub... Sei lá... Umas 20 vezes mais lento... Né... Essa... Nesse teste de performance... E é isso aí pessoal... Muito obrigado... E pra finalizar... Esses cores... Azul... Verde... Vermelha... Não era... Não era porque eu tenho uma... Não queria... Uma cantina italiana... Entrou mais... Um ouro... E é isso aí... A gente já cobriu, Agora não tem mais graça... É... A gente já... Tô merou o que... O que é isso? Música É isso aí Valeu